Porque agora a gente vai conferir aí o local especial aí de Teresina, da nossa gravação, né? Que é um local muito lindo, né? Lindo isso. Você viu as fotos, a gente comeu uma casquinha muito gostosa. Você tomou uma cerveja lá, não foi? Com certeza. E a gente, claro, nós mandamos a nossa equipe de reportagem pra mostrar pra quem tá em casa, conferir de onde vai ser esse programa. Vamos ver. E é nesse cenário que vai acontecer o nosso programa especial, como vocês estão vendo. É o Encontro dos Rios, o Encontro do Rio Parnaíbe e Rio Coutinho. O momento que as águas se tocam, e claro, e seguem a diante. E vai ser nesse virante que nós vamos montar o nosso cenário pra esse programa especial de 172 anos de Teresina, num bairro histórico onde tudo começou, né? Então, é muito significativo pra gente, pra Teresina esse espaço. E olha só quanta beleza natural. Que imagem realmente é essa? Eu já vejo a gente aqui nesse cantinho especial. Completamente, é aquele instagramável natural, né? Natural, mas por do sol que eu acredito, eu acredito. Só existe aqui, ó. E assim, independente das comemorações, das festividades do aniversário de Teresina, é importante que todos venham assim, ó. Com a família, tá aqui, todo mundo, comendo uma piadinha, né? Fechou gostoso. E eu aqui no Sopi, você vem dar na vida com muito amor. Nos reunimos com a Arque Eventos, da Ana Balões, que decora e tem toda uma dica especial para a montagem. Assim como a Anitta Borges, que tem toda uma estrutura e decoração pro seu evento. Também fomos até as olarias, com a nossa querida Raimundinha, escolher algumas peças. Com certeza, Mônica, que a gente tem assim uma variedade de produtos, que fica bem legal na decoração, né? Mostrando um pouco da nossa cultura de Teresina. Vai ser demais, o nosso cenário vai ficar lindo, aguarde, viu? Boa noite.